Tá ligado, galera? Tá começando mais um vídeo. Galera, fui hoje no mercado fazer umas comprinhas, tá? A gente ia fazer uma polenta com um porquinho hoje, de meio-dia. E no mercado eu achei essa Coca-Cola aqui, ó. Mostra lá, meu amor, bem lá na câmera e depois confere a filmagem lá, que senão... Galera, olha essa Coca-Cola. Ela, acho que a Therese tá mostrando aí pra vocês, né? Ela é Key Wave, né? K-Wave. Eu achei essa Coca-Cola aí, laranja com... laranja... laranja... roxa com verde. Tá, não só daltônico, foi só na... E, galera, achei bonita a embalagem dela. Nunca tinha visto, nunca tomei. E falei, vamos experimentar essa Coca-Cola. Essa aqui, galera, essa Coca-Cola aqui, verde, não é aquela de Stévia lá que tem no Brasil, tá? Essa é uma Coca-Cola com lima, né? Com limão. Como se fosse... é até, assim, um pecado falar assim. É como se fosse a Pepsi Twist isso aqui. Eu já tomei, essa aqui eu já experimentei, mas eu só tomei uma vez em Portugal. E como eu não tinha gravado pra vocês dessa Coca-Cola aqui... Eu já nem lembro o sabor. É, eu também não lembro o sabor, de verdade. E, galera, esse energético Red Bull aqui, ele é de... Depois eu vou falar pra vocês, mas nós também não tomamos quando nós experimentamos Red Bull, que vai estar lá em cima. Esse energético aqui, nós também não tomamos. E esses dois aqui nós pegamos, nós também não comemos isso aqui, nós já vamos explicar depois quando chegar a hora deles. E pra completar o vídeo, nós vamos experimentar essas bebidas aqui hoje, beleza? Mas antes, né, galera, você já se inscreve no canal, se não for inscrito, ativa o sininho de notificação, curte e compartilha com alguém, beleza? Então, galera, temos aqui Coca-Cola, essas duas. Um Red Bull, um Monster e dois milkshakes. Um é da... um é da Oreo, que tipo... É Oreo. E o outro... É da Milka. É da Milka, que é da Milka. Diz que é milkshake, né, mas a gente acha que é leite de chocolate só. Vamos experimentar os milkshakes por primeiro? Galera, eu vou deixar essa Coca-Cola aqui, especial, ela tem umas escritas em chinês aí, tipo japonês, sei lá, sabe? E tem um QR Code aqui. É, tem um QR Code que fala pra escanear e descobrir, mas nós vamos fazer isso offline. Se for alguma coisa boa, a gente traz aqui de bola. Mas é muito bonita a embalagem, por acaso. Eu gostei também, galera, olha aqui que legal. Tá muito gira. Verde com roxo, assim, ficou bem bonita. Essa aqui eu vou deixar por último, galera, tá? Vamos começar pelos milkshakes, então. Beleza. É bem leite com chocolate. Mostra pro pessoal, assim, não sei se vocês conseguem ver ali. Tem que lamber a tampa, né, pessoal? Então... Olha, tem lugarzinho pra tomar no copo, né? Igual americano, né? Então, tu bota no carro, né? No porta-copos ali. Compre isso aqui, já tá feito o café da manhã. É, bem gostoso. Tipo, é um leite com chocolate. Não gostou? Eu achei bem bom. É um leite com chocolate, galera. É um milkshake da Milka. Aí, não gostei não. Confere o foco lá, faz favor. É bem bom, galera. Eu achei bom. É um tipo, assim, leite com nescau. Aí, não gostei não. Só que o chocolate é bem bom, assim. Eu gostei, eu gostei. Não gostei. Não, pode tomar, minha namora. Eu não vou tomar muito, galera, porque... Não gostei não. Vamos deixar esse aqui, então. Eu adoro milkshake, pessoal. Mas esse não é milkshake. Como esse aqui? Galera, esse aqui é da Oreo, né? Igual nós já falamos. Mas ele tem a bolacha em cima aqui, ó. Tem que misturar a bolacha no meio dele aqui. Nós vamos ver como é que é. Isso, eu acho que deve ser mais parecido com milkshake. Ah, é um leite com chocolate mesmo. É um leite com a bolachinha Oreo. Aí come com a bolacha Oreo triturada ali. Não sei porquê, mas acho que vou gostar mais desse. Parece leite. Ele diz até que é 91% leite. Esse aqui é 90... Ó, galera. Esse aqui é 92% leite. E esse aqui é 91% leite. É melhor que aquele. Mas mesmo assim não compro de novo. Pega o cupom, meu amor, pra eu dizer pra esse pessoal quanto nós pagamos nisso aqui. Eu acho esse pior que aquele. Tipo, porque ele quase não tem chocolate. Daí tu sente o gosto da bolacha, digamos assim. Porque esse diz que é milkshake de Oreo. Ali é milkshake de chocolate. É diferente. Mas eu prefiro aquele lá do que esse. Não, eu já acho esse aí menos enjoativo. Não compraria nenhum de novo, na minha opinião. Seria melhor se fosse um sorvete, né? Do que um leite, né? Se fosse um sorvete, exatamente. É. Mas pronto. Galera, nós compramos na Alchan. Também não ganho patrocínio deles lá nem nada. Podia, né? Patrocinar nós. Leite da Milka. Cada um desses é 2,35. Galera, 2,35 euros esse. 2,35 euros esse. Galera, vamos tomar o Monstersão. Ele é áspero assim, galera. Igual aquele que nós provamos. Aquele que tem um verde lá. O vídeo do Red Bull. O Red Bull não, do Monster. O Monster. São dois vídeos. Vou deixar o primeiro aqui em cima. Depois o outro vai estar na sequência lá. Ele é áspero assim. A lata bem áspera, né? É sem açúcar. Zero açúcar. E ele é de abacaxi. Ultra golden. Nós não provamos. Certeza que nós não provamos lá. Existe aqui em Portugal um sumó de abacaxi. A gente detesta aquele sumó. Então, vamos ver se é o energético. Tu toma aqui no copo e eu tomo na lata. Pode ser? Pode ser. Meu Deus, olha a cor dele. É amarela. É, a cor é mais ou menos de energético. Não, não. É uma cor amarela. É melhor que o sumó. Não, é bebível sim. É bom. É melhor que o sumó. É bom, é bom. Não sente muito sabor de abacaxi. É. Não sente muito abacaxi mesmo. É bom. Por acaso, Não, não esperava que seria bom assim, galera. Não, também não. É bem bom. Não parece abacaxi, galera. Não, é mesmo bom. Ah, o preço do Monster. R$1,74, galera. Beleza? A Coca-Cola de Lima, galera. Ela vem 330 ml e custa R$0,80, tá? R$0,80. Esse aqui, galera, só para falar os ml para vocês. R$500,00. Esse aqui vem... Acho que deve ser R$200,00. R$200,00, R$210,00 com as bolachinhas. E esse aqui, R$200,00 também, tá? R$200,00, R$200,00, mais R$10,00 de bolacha, R$500,00 e R$330,00. Quer abrir? Pode ser. R$0,80,00, galera. Já falei. Coca-Cola. Nós estamos tomando, não sei se aparece uma no canto ali, ó, easter egg. Vamos lá. É só por ser Coca-Cola eu já não tenho medo. Também não sente muito o limão, né? Você vê que tem um negocinho diferente. Mas é boa. É boa. É bem boa. Sente um saborzinho do limão, mas fica boa. Bem finalzinho, né? E, tipo, não parece ser zero. É. Né? Tipo, acho que tem um negocinho diferente. Ela não é doce igual a zero normal, né? Vamos com o energético, então, agora? Claro. Com certeza. É claro. Vamos lá. O energético, então, galera. Olha que embalagem bonitinha. É bonita. É uma edição de inverno. Ela é o winter aqui, ó. E edição limitada, né? Sabor pera e canela. Isso eu acho estranho. Beleza? E aí são 250 ml, galera. Beleza? Vamos lá. Red Bull edição especial de inverno. Deve ser vermelho, será? A cor? Não sei. Vamos ver? Foi. Não. Que bosta. Mais que isso ou menos? Não. Tá bom assim. Não parece bom? Olha, não cheira canela nem pira. É bom. Eu sinto falta de mais gás, assim, mas é bom. Não tem nada a ver com pera e canela, eu acho. Tipo... Achei bem bom também. Não sente sabor... Vou falar que eu peguei... Da canela. Né? Não sente. E nem tem pera. Eu... Me parece, assim, é que eu sou ruim pra gosto também, mas me lembra, assim, um maçã verde, assim, tipo, sabe? Uva verde, sabe? Uma agulha assim, sabe? Bem bom. Eu gostei. Uma agulha? Mais uma agulha, né? Galera, eu vou te dizer que eu tava com meio receio de pera. Eu também. Eu não sou muito de suco de pera, nem nada, né? E canela também, acho que nem combina, né? Mas, galera, isso aqui não tem nada a ver. Tipo, parece... Na minha opinião, parece um uva verde, assim, um maçã verde. Tem uma pegada nessa levada aí. É bem bom, vida. Eu gostei. É bom. Achei que ia ser ruim. Eu também achei. Galera, Q-Wave. K-Wave tá aqui, ó. Q-Wave, né? Limited Edition Flavor. Beleza? Tem um código em japonês aqui, ó. Tipo, um código japonês Creations. Amor, foca bem lá nos detalhes. Você focou bem nos detalhes dessa aqui? Eu foquei, eu foquei. E depois volta a câmera aqui pra nós. Não, dá pra ver bem. Vamos escanear. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. Já viu se nós ganhamos um carro aqui, galera? Agora? Bem-vindo à Coca-Cola Creators. Ah, é... Participe do teu primeiro videoclipe ao lado... Aos lado dos teus ídolos, viu? Já vi um erro de português no site da Coca-Cola, né, cara? Volta lá. A Coca-Cola registrada traz até ti uma experiência imperdível com o lançamento da Coca-Cola que o Waves era açúcar. Descobre já. Descobre. Descobre. Coca-Cola. Aviso. Retroceder irá... Passou muito... Para... Foda-se. Galera, provavelmente tem pra gravar um K-pop aqui. Eu vou deixar que ela dá uma terra. Estou acertando pela terceira vez aqui o negócio. Permitir. Ah, mas olha, eu gostei muito da embalagem, ó. É, a embalagem é bonita, mano. Ficou muito bonita. A promoção é só pra fanático de K-pop. Mas, galera, vamos lá. Nós vamos ter que cortar o pedaço que nós colocamos, porque tem a musiquinha ali da Coca-Cola. Provavelmente vai dar direito. Que cor que tu acha que é, meu amor? Eu acho que é Coca-Cola normal, né? Eu também acho que sim. Então, vamos lá. Tami. Eu acho que é só uma Coca-Cola zero normal. Não, mas ela tem um gosto diferente. Tem um gosto... Eu achei que era o copo. Não, não. Ela tem um doce, assim. Tem, né? Ela tem um sabor diferente. Eu não sei o que é esse doce aqui, velho. Tipo, baunilha, assim, sabe? Não sei, cara. Mas não é Coca-Cola zero, galera. É zero, mas com sabor. É, não é a mesma Coca-Cola zero tradicional. Não é Coca-Cola zero em outra embalagem. Ela tem um sabor doce, assim. Tem. Não é baunilha, mas é tipo alguma coisa assim. Mas é boa. Não é ruim. É tomável. Deve ser melhor que as de xerri. Xerri. É. Ela tem um doce, galera. No final, assim. Eu prefiro essa aqui antes dessa aqui, no caso. Sim, sim. Eu também. Vamos fazer um ranking rápido, assim, nosso? Só pra finalizar? Então eu faço. Primeiro o seu. Então eu vou fazer, galera. Eu... Assim, isso aqui, né? Tipo, é outro tipo de bebida, vamos dizer. Mas pronto. Eu colocaria essa Coca-Cola aqui. Por primeiro. Eu vou começar daqui por primeiro, galera. Vou colocar esse aqui. Tipo, esse aqui... Eu tô sendo injusto com esse aqui. Esse aqui é bom, sabe? Tipo... Sei lá. Mas é melhor que a Coca-Cola ou o Kaoi. É... Eu acho que vou... Eu acho que vou colocar assim, ó. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mas, galera, aqui tanto faz. Tipo, eles são razoavelmente bons, igual, assim, sabe? Eu comprei... Tipo, tomaria se comprasse de novo, sabe? Eu prefiro comprar a Coca-Cola normal mesmo, que eu vou pelo garantido. Mas eu compraria esses três aqui de novo, tranquilo. Essa aqui eu compraria mais vezes sempre. E esse aqui daí é melhor que esse aqui e esse aqui. Mas, galera, nenhum desses não é tomável. Igual aquele de tomate. Ou aquele energético rehab lá. O Monster Rehab, que é horrível. Esses aqui dá pra tomar. É muito bom. Só fazendo um ranking assim. Essa é a melhor. Esse aqui de pera e canela, que eu não achei que seria. O de abacaxi. Essa K-pop aqui. Aí os leites, né? Com chocolate e tal. Eu prefiro mais esse do que com a bolacha. O meu ranking é esse. Eu sigo igual. Pra mim é igual. Tanto me vale aqui. Aqui eu gostei mesmo. Achei bem bom esse energético. Tanto me vale aqui. Eu gosto dos dois. Aqui, o menos que eu gostei é esse. Mas ele ainda assim é muito bom. Aqui eu não gostei muito de nenhum, na verdade. Mas entre um e outro eu prefiro o de óleo. É. E é só. É isso, galera. Esse vídeo vai ser um vídeo assim até com menos itens provando. Eu falei o preço pra vocês da K-pop aqui. Acho que não, né? Só faltou ela, né? A Coca-Cola Q-Wave, essa aqui, tá 99 cêntimos, galera. É uma edição especial aí da Coca-Cola, né? Então, 99 cêntimos, galera. Beleza? Esse foi o vídeo, galera. Esse aí eu falei o preço desse, né? Falou, falou. Quanto que é? Acho que falou. 1 e... 1,30 e tal. É. 1,49, galera. Esse aqui, se eu não tinha falado, tá? 1,49. 1,74. 80 cêntimos. 99, 2,35. 2,35. É isso? É. Beleza? Galera, então, este vídeo... Ó, mentira. O Oreo... O com Oreo é 2,55. E esse aqui é 2,35. Ah, a diferença também é pouca, né? 2,35 os 2... É. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, curta, compartilha. Eu gosto de trazer essas embalagens diferenciadas aqui, né, galera? Porque isso aqui é uma edição limitada, né? Essa aqui também, é só de inverno, provavelmente. E a gente já salva essa lembrança no canal, né, galera? A gente vai construindo memórias aqui pro futuro, né? Ah, pra ver como é que mudou as embalagens também, como é que mudou os preços disso aqui, né, galera? Exatamente. E é isso. Beleza? Então, se inscreve aí, ajuda a gente rumo a 10 mil inscritos. Tá difícil, mas vamos chegar lá devagarinho. Até final do ano, não sei. E é isso, galera. Obrigado e tchau. 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 Tchau.